Olá, olá! Tudo bem, crianças? Tudo bem, família? Sou a professora Juliana, do Sei Palavra Cantada, do Instituto Andes Solidários, da turma do B2. Tudo bem com vocês, crianças? Bom dia pra todo mundo aí em casa. E vocês estão bem? Estão passando uma ótima semana? Espero que sim, a Pro aqui também tá bem legal. E aí, vamos contar uma história pra hoje? A Pro trouxe uma história, é, com uma dobradura. A Pro vai contando e vocês vão adivinhando o que a Pro tá dobrando aqui, legal? O quadrado mágico, isso. A nossa vivência de hoje vai ser uma história chamada O Quadrado Mágico. A Pro vai dobrando e vocês vão acompanhando aí. Pra nossa vivência, pra nossa história de hoje, vamos chamar com uma musiquinha? Vamos? Olha a história, tindolelê. Olha a história, tindolalá. Olha a história, tindolelê. É a história que eu vou contar. Era uma vez, um quadrado. E esse quadrado já estava cansado de ser quadrado. E ele chamou o seu amigo pássaro pra ajudar ele a se transformar em outras coisas. Passarinho, cadê você, passarinho? E o passarinho chegou e pegou o quadrado e foi dobrando pontinha com pontinha. E ele se transformou num retângulo, isso. Ele se transformou num retângulo. E aí, ele pensou, pensou que ele poderia se transformar em mais coisas. E ele chamou o seu amigo sapo. E aí, o sapo foi ajudando aquele retângulo a dobrar pontinha com pontinha. E o que será que ele se transformou, crianças? Em uma janelinha. Isso aí, uma janelinha. A janelinha fecha. Quando está chovendo, A janelinha abre, se o sol está aparecendo. Fechou, abriu, fechou, abriu, fechou. Fechou, abriu, fechou, abriu, fechou. E aí, aquela janelinha estava pensando, pensando no que mais ela poderia se transformar. E ela chamou a sua amiga borboleta. Borboletinha está na cozinha, fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau. Pau, pau. E aí, a borboletinha ajudou aquela janelinha a se transformar. Ela foi pulando e dobrando um lado, e foi pulou no outro lado, e foi voando, voando, e foi dobrando, dobrando, e ela se transformou em uma casinha. Isso, ela se transformou em uma casinha. E aí, ela ficou super feliz e chamou novamente o seu amigo sapo para se transformar em mais alguma coisa. Aí, o sapo foi, pulou na parede, deu outro pulo no telhado, e pulou lá no telhado, pulou de um lado, pulou do outro, e se transformou em um pianinho. Blim, 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 pianinho. Blim, 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 pianinho. E depois, ela falou, eu acho que eu posso me transformar em mais alguma coisa. Chamou novamente a sua amiga borboleta. E a borboleta foi voando, foi voando, virou de um lado, virou do outro, subiu na parede, e foi dobrando, e subiu no telhado novamente, e se transformou no chapéu do marinheiro, no chapéu do soldado. Vamos lá? Marcha, soldado, cabeça de papel, quem não marcha direito vai preso para o quartel. É, e se transformou no chapéu do marinheiro e do soldado também. E aí, ela chamou novamente o seu amigo passarinho. Cadê você, passarinho? E veio o passarinho, e foi dobrando, dobrando, e fechou aqui, e pulou, e voou, e se transformou num cachorrinho. Isso mesmo, num cachorrinho. uau, 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 olha só que legal! Vamos fazer a linguinha do cachorrinho e os seus olhinhos. Olha o cachorrinho com a linguinha e os seus olhinhos. Uau, 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 e o cachorrinho ficou latindo e mostrando a língua. Olhem, crianças, o cachorrinho. Muito bem, crianças, espero que vocês e toda a família tenham gostado da nossa vivência de hoje. Hoje a Pro fica por aqui. Um beijo, crianças, e um tchau para todas as famílias. Tchau! Até uma próxima vivência! Tchau! Tchau!